No Rio de Janeiro, motoristas assustados abandonaram os carros para fugir de um arrastão na capital. E em Nova Iguaçu, o motorista de um ônibus foi baleado e morreu durante uma troca de tiros entre bandidos e policiais. Na despedida, a dor da família. O corpo do motorista de ônibus, Carlos Alberto Araújo, de 52 anos, foi enterrado no final da tarde. O cara foi muito herói. Para mim, ele morreu sendo um herói. Segundo testemunhas, após ser baleado, Carlos Alberto parou o ônibus no acostamento, ligou o pisca-alerta e abriu a porta para os passageiros. Ele morreu segundos depois. Outras cinco pessoas também foram vítimas de balas perdidas. Três passageiros do ônibus, um pedestre e o motorista de um carro. Eles receberam atendimento médico e não correm risco de morrer. Bandidos tinham saído em dois carros do complexo do Alemão, na Zona Norte, levando armas e drogas para a comunidade Caixa d'Água, em queimados na Baixada Fluminense. Na rodovia Presidente Dutra, havia uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. O primeiro carro obedeceu à ordem de parada e os criminosos se entregaram. Este vídeo mostra quando o segundo veículo fura o bloqueio e começa a troca de tiros. Os bandidos fugiram, mas logo depois o carro foi encontrado com um suspeito morto. João Vitor Guimarães dos Santos, de 16 anos, que aparece nesse vídeo com uma pistola na cintura, era procurado por envolvimento na morte de um policial em junho deste ano. Horas depois do tiroteio na rodovia Dutra, mais violência. O túnel Rebouças, que liga a Zona Norte à Zona Sul do Rio, foi fechado nos dois sentidos por causa de um arrastão. Três carros foram roubados. Ninguém foi preso. Tiroteio para tudo que é lugar. A gente está na contramão dentro do Rebouças, voltando aqui. E nós aqui, isso é o Rio de Janeiro, irmão. Quer cabimento, Luiz?